Olá pessoal, tudo bem? Daíton Basco, bem-vindos ao IGTV e hoje, como prometido, vou trazer um pequeno curso aqui pra você com o nome de Viver de Música. Depois de um estudo, eu descobri que mais de 70% dos artistas que me seguem tem este sonho. E cá entre nós, não precisaria disso porque a maioria de nós tem esse sonho. Eu, graças a Deus, vivo da música há mais de 30 anos e, por causa desse tempo, posso dizer pra vocês com propriedade, é possível realizar esse sonho. Mas vamos lá. Em cada uma dessas aulas, eu vou apresentar pra vocês um dos pilares da metodologia que a gente tem no nosso treinamento, que é um grupo de coaching chamado Elite Arte Impulso. Pra quem quer empreender na música, fazer da música a sua profissão. O primeiro pilar é o Mindset, a programação mental. A Bíblia diz que assim como se imagina um homem no seu coração, ele é. Então, da maneira que você acredita que é, você será. Aquilo que você acredita que pode alcançar, realmente você vai alcançar. Porque Deus te deu capacidade pra isso. Se Ele te deu o dom, Ele te deu o talento, te deu também inteligência. É claro que a gente é bom na arte, não necessariamente temos que ser bom de marketing ou de venda ou qualquer outra área ligada a business. Mas é importante você ter noções dessas áreas pra poder propagar o seu trabalho também. Mas nessa aula de hoje, nós estamos falando de Mindset, que é programação mental. Tá bom? E uma coisa que eu acho que é importante você entender é que a habilidade, ela só vai ter resultado quando você diminuir as barreiras, as interferências. Você pode ter a habilidade que for, mas se você não diminuir as interferências, isso vai resultar drasticamente nos resultados que você vai obter. Quando você interrompe as interferências, e quando eu falo de interferências, eu falo primeiramente primeiramente de crenças. Nessa aula de hoje não vou poder prolongar muito, mas no pouco tempo que a gente tem aqui, eu gostaria de falar sobre crenças. Crenças são geradas em nós, histórias que a gente passa a contar pra gente mesmo a partir de experiências que a gente teve ou de algo que falaram pra gente. Quantos de nós não tiveram parentes que chegaram em nós e disseram com a melhor das intenções? Ninguém quer o teu mal. Mas eles falam pro nosso próprio bem. Ah, você não vai vencer na vida, você não vai dar em nada, a música não dá em nada. E isso gera crenças na gente. Essas crenças podem ser ligadas até por causa da religião ao dinheiro. Muita gente acredita que o dinheiro é maldito, que o dinheiro é sujo. E eu falo pra você, o dinheiro não é sujo. O dinheiro sujo é sujo. Muitas pessoas acreditam que trabalhar secularmente, trabalhar com a música profissionalmente é pecado. Mas se fosse pensar por essa forma, profissão é profissão. Música é uma arte, quando você faz da arte profissão, você pode trabalhar profissionalmente. O que difere é que a gente usa a arte pra louvar e pra adorar a Deus. E quando pra muitas pessoas você usa essa mesma arte pra trabalhar e trazer o seu salário pra dentro da tua casa, sustentar a sua família, isso não é digno. E aí que está o engano. Porque se Deus te capacitou, você precisa viver daquilo. A menos que você encontre uma instituição que te sustente pra fazer apenas aquilo, eu acho digno você trabalhar com isso sim. Por isso estamos falando deste curso, por isso eu estou trazendo essas aulas pra você, pra te incentivar a buscar o teu sonho, porque você é realmente capaz. E quando você, através da sua história, através de fatos, cria essas crenças na sua mente, isso vai te trazer resultados insatisfatórios. Você não vai colher coisas boas, porque nem você acredita em você. Então você deixa de realizar, você procrastina, você deixa pra depois, você adia, ou você deixa de realizar porque você não acredita que vai dar certo. E aí está o grande engano, porque você tem potencial pra isso, mas depende de você, não depende de mim, não depende do teu pastor ou dos teus pais, depende de você. A primeira pessoa que precisa acreditar em você, depois de Deus, que já acreditou quando te capacitou, é você mesmo. O que fazer pra lidar com as crenças? Você reprograma essas crenças. Você transforma aquilo que é limitante na tua vida em algo fortalecedor. Se antes eu acreditava que a crença era limitadora, não, não vou conseguir, isso não foi feito pra mim, eu não nasci pra isso, o lugar onde eu moro não me favorece. Agora você passa a acreditar, sim, existe gente onde eu moro que deu certo na vida. Eu sou capaz, Deus me capacitou, eu sou inteligente o suficiente pra fazer a minha carreira acontecer. Então a gente reafirma as nossas crenças, a gente troca aquilo que era negativo pelo que é positivo. Afinal de contas, a gente é servo de Deus, a gente fala de fé, e a fé por si é crer em alguma coisa que ainda não existe, que está no campo da imaginação, no campo da crença. A fé é uma crença fortalecedora em algo que já é teu, mas num âmbito espiritual, e você precisa materializar aquilo através de você mesmo, através da tua atitude, depende de você, como eu falei. E em último lugar, ressignificando essas crenças. Eu vou representar aqui de uma forma muito simples, claro que tem mais coisa, mas vamos lá. Os fatos que acontecem vão gerar significados. Esses significados, através de um processo que eu vou pular aqui, eles vão causar os resultados. Tá bom? Então, ressignificar é dar um novo sentido ao fato. Quando você dá um novo sentido ao fato, você muda os seus resultados. Então, quando alguma coisa que aos teus olhos foi feito para te prejudicar, e você volta nesta situação, e entende por outro lado, e entende o outro lado da situação, porque nem todo mundo quer o teu mal. Aliás, eu creio que ninguém quer o teu mal. É assim que eu acredito. E quando você vai lá e acredita, e entende o outro lado da pessoa que te feriu, você volta sem crenças, ou pelo contrário, com crenças fortalecedoras. Isso vai fazer com que você acredite mais em você, acredite no teu dom, no teu potencial, na capacitação de Deus, e você vai atrás, e vai com fé, e vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Acima de tudo, eu quero que você saia dessa aula de hoje acreditando nisso aqui. Propósito. Propósito. por que que você está aqui? Pra que que você tem o dom que você tem? Quando você entende o seu propósito. Aliás, essa é uma das ferramentas de coaching mais poderosas que a gente usa. Quando você entende o seu propósito, todos os teus projetos, quando congruentes com o teu propósito, eles vão pra frente, porque você não vai desistir facilmente. Você vai lutar pra que aquilo aconteça. E de fato, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. porque foi assim comigo, tem sido assim com as pessoas que têm sido mentoreadas por mim e andam com a gente nos processos de coaching, grupo, cursos e tudo mais. E eu tenho certeza que pode ser pra você também. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. Eu não sei ainda como é que funciona essa rede, mas você vai me achar de alguma forma. Compartilhe também este vídeo e amanhã a gente vem pro segundo pilar da metodologia do Elite Arte Impulso, que é a preparação, a capacitação. Então, te espero no vídeo de amanhã. Valeu, tchau!